Salve, salve galerinha, boa tarde pra todo mundo por aí galera, é galeria, tô aqui pra agradecer o Cadu aí, de Pitangueiras aí, falou Cadu, molequinho de ouro fez um vídeo, mandou pra nós aí, se você que é inscrito no canal do Malassombrado aí, tem vontade de fazer um vídeo aí, manda pra mim no meu WhatsApp aí, quem tiver um WhatsApp do Malassombrado aí, manda pra mim um videozinho aí, igual o Cadu fez aí, manda aí que a gente vai postar lá no canal do YouTube do Malassombrado, falou Cadu, falou galera inscrita do canal aí, um abraço pra todos, fiquem todos com Deus, valeu mesmo Cadu, show de bola, essas coisas que faz que a gente não deixa de fazer os vídeos pra vocês aí, falou galera, um abraço, você entendeu, compreendeu, Malassombrado sou eu, tudo bem galera, fui! Fala Malassombrado, tô aqui pra falar que você, pra mim é um dos youtubers mais legal, humilde, sempre tá dando salve aí pra galera, pra mim, fazendo o melhor que você pode, é, tipo, a galera vai dar uma ideia pro vídeo, você vai lá e se esforça o bastante, faz, se esforça bastante, você não é todos os, bem, não é todos os caminhoneiros youtubers que faz isso, né? Alguns só, você é humilde, por exemplo, você faz o possível de responder a galerinha no WhatsApp, manda salve, se esforça pra fazer os vídeos, pra ficar bom pra galerinha, é humilde, não tô falando com os outros youtubers não é humilde, é que você, você se esforça, todos se esforçam, você faz o melhor, manda salve, tenta responder todos no WhatsApp, não é né todos? Alguns você manda mensagem e não responde, você faz o seu melhor, cada dia, para responder e fazer um vídeo bom pra galerinha aí, então eu fiz esse vídeo aqui pra te falar isso que, que veio aqui de dentro, de mim, do coração,